Fala pessoal, aqui quem fala é o Frost do canal Bagunça Tudo. Bom, como eu tinha falado nos últimos vídeos ali, de um evento que ia acontecer mais ou menos no horário do meio-dia aí, né? Do dia 3. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi tentar entrar nesse evento pra ver como que é, pra tentar participar. Então, porque esse evento, o meu nível, se permite entrar nele, entendeu? Vai ter um cara pedindo amizade. Ah, não sabia o que dava pra pedir amizade. Bom, então, é o seguinte, o evento, deixa eu ver se eu acho aqui esse evento. Eu acho que não vai estar aqui. Captura do Guernherme, Batalha do Rio, Pegue Mais, Truta. Beleza. O evento funciona assim. Vai ser nesse lugar aqui. E pelo que eu tinha lido, você tem que pescar esse amia. Quem tiver pescado mais amia, vai ser considerado, né? Aí tem um rank lá, primeiro e segundo lugar, vai ganhar bastante dinheiro, velho. Já vou mostrar pra vocês isso daí, porque eu já vou entrar lá. Então, agora são 11 horas e 11 e meia. Vai ser lá por meio-dia e alguma coisa. Mas eu tenho que dar uma olhada de novo aí pra ver direito. O que eu vou fazer? Eu vou tentar pescar esse peixe, cara. Eu tenho que aprender a pescar esse peixe pra poder, né? Eu não sei com que isca que usa. Eu dei uma olhada aqui nos vídeos dos americanos usando cortes de peixe pequeno, que é esse aqui. Esse anzol... Deixa eu ver qual dos dois que é. Não, é essa aqui mesmo. O anzol é número 2. Tem o 2, o 6, o 8, o 10. Quanto menor o número maior, eu acho, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui na loja. Quanto... É... Quanto menor o número maior, o anzol. Dá pra pegar peixe maior. Ele... Se eu não me engano, tem de uns 2 quilos, de uns 1 quilo e alguma coisa. O problema é que a minha... Bom, é isso que eu já comprei, então. Os cubos é pra ser esse daqui. Mas eu comprei todas, assim, que eu pude comprar. Deixa eu ver. Essa daqui é de moeda, então eu não comprei. Esse peixinho vivo eu comprei. Eu comprei esse aqui. Comprei a massa. Comprei a ração. Comprei gafanhoto. Comprei queijo. Comprei esse aqui. Pão eu já tenho, eu acho. Nenhum tem escrito que é a Mia. Que a gente pega a Mia. Ó, nenhum tem escrito. Isso aqui pega base. White base, base, truta, salmão. Só que esse ainda não tá liberado. Meio bagre, peixe gato. Ó. Perca do sol. Não tem escrito. Então eu vi os caras usando... Eu não sei se é ração ou é isso aqui, ó. É pra ser os pedacinhos de peixe. Fica um vídeo um pouco antigo. Aí o cara usou... Um molinete normal. E um fio, cara. Eu não sei. O fio mais forte que eu tenho é... Resistência a 1,8 kg, cara. Então pode ser que arrebente, cara. Então vamos fazer... Vamos fazer um teste. Eu vou entrar lá agora. Que é o ranking dos caras. Meu Deus, os caras jogam demais, velho. Tá. Eu vou... Entrar nesse... Eu vou entrar lá. Vamos lá. O lago Missouri, se não me engano, eles falam. E vamos ver se eu consigo pegar uma amia. O nome é... A-mi-a. O nome do peixe. Ele é grande, velho. Até agora eu não consegui pegar nenhum peixe grande. Bom, vamos lá. Já tô com a isca. Já tô com tudo. Vamos ver se eu consigo. Ah, tem outro segredo. Pera aí. Eu tenho que deixar a distância 45. Deixa eu ver se é. É, 45 centímetros. Deve estar em 200. A distância do anzol. Deixa eu pegar aqui. Pera aí. Não. Tá em 57. Vou deixar aqui. 45. Beleza. Bom, eu não sei que lugar que tem ela. Mas eu vou tentar aqui. É... Um vídeo... O vídeo que eu vi é antigo. E tinha uma marcação. Você fazia assim. Onde você queria jogar a... A varinha. Eles tiraram isso daí. E eu não sei se isso vai fazer diferença. Porque eu não aprendi ainda a jogar longe. Eu acho que é só com a outra varinha que dá pra jogar longe. Com essa aqui não... Essa aqui não dá. Essa aqui é pra pescar perto. Bom, é pra ser com essa varinha. É pra ser desse jeito aí. Vamos ver se eu consigo pegar. Se não conseguir pegar. Vou tentar outra isca. Deixa eu ver que tá entrando gente aqui. Deixa eu ver se tem algum brasileiro. Smurf e Cesar Law. Não sei se é brasileiro. Deve ser porque... Eu acho que tem servidor brasileiro agora. Eu não sei. Talvez esse peixe demore muito pra pegar. Por isso que é o evento. Entendeu? Bom, eu tava reparando. Cada vez que eu entro aqui é 5 horas da manhã. Eu devia ter pesquisado mais. Se tem algum horário. Se tem... Então eu vou me preparar para o evento. Esse vídeo aí que eu tô gravando vai ser para a preparação do evento. Bom, não é possível que você largue uma... Uma isca e nenhum peixe pegue, né? Bom, até agora nada. Tem esses... Esses séries aqui, ó. 4, velho. Eu não sei se... 4 barra 0. Eu ganhei esse daqui porque... Eu ganhei porque eu atingi alguma meta, alguma coisa aí. Bom, deixa eu tentar falar com os caras aqui. Tomara que sejam educados. Porque normalmente... Tem uns caras que vem julgar aqui. Que pelo amor de Deus, né? Beleza. Roberto respondeu. Roberto Brasileiro. Tá. Deixa eu falar aqui. Sabe. Sabe qual isca e... Qual número. Qual número. Primeiro dia. Anzol. Bom, ele falou que tem que ir perto do mato ali. Deixa eu ir perto dele para ver se... Eu não sei porque que jogou a varinha. Pode ser 1 barra 0. Vixe. Deixa eu ver se ele está lá. Vamos ver se eu consegui ir para o lado dele. Acho que é no meio. Vamos ver. É aqui mesmo. Ó, o cara está me ajudando, mano. Ó, corte de peixe pequeno. Ele falou que é o corte de peixe pequeno. Tá, vamos ver aqui o evento. Ó, o evento aqui, ó. Big Bullfin Hunting. A inscrição abre em 1 hora e 15 minutos. Seja bem-vindo logo ao... Seja bem-vindos ao Missouri. Aqui nas margens... Beleza. O local é esse. O horário... É 1 hora da tarde. O horário da inscrição. Ah, o horário da inscrição é 1 hora. O horário da competição vai ser 1 hora da manhã. Então dá tempo para se preparar bastante. Não sei se eu vou estar acordado 1 hora da manhã, filhão. Eu vou fazer o maior esforço. Porque geralmente eu acordo... Bom... Talvez dê. Porque às vezes eu durmo de tarde e... E acordo às 10 da noite. Bom, vamos lá. Tempo da pontuação. 30 minutos. Em 30 minutos, 1 hora até 1 e meia. Ó, tá marcando aqui até as 3, mas não sei. Tá escrito aqui 30 minutos de tempo de pontuação. Pesque todos os tipos de AMIA. Não, erro de conexão, velho. Poxa, como assim erro de conexão se... Ué? Ué, que estranho. Ué, mano. Aonde que eu saí? Eu saí em outro... Nossa. Não sei se eu saí em outro servidor. Barbudo. Que coisa estranha, mano. Bom, como eu tava falando pra vocês... Eu já olho ali o evento. Pô, agora não sei se eu tô no mesmo lugar, velho. Que coisa estranha, velho. Cara. Até agora nem sinal de vida desse peixe. Falando pros caras que vai ter um evento. Ah, os caras não sabem. Tá. Ah, o cara pega um peixe vivo. Ué, não peguei peixe vivo? Ué, eu peguei peixe vivo, cara. Cadê? O problema é que eu tenho que sair pra aparecer, cara. Isso que dá uma raiva. Eu tenho que sair pra aparecer as outras opções. Eu não posso comprar daqui de dentro. Eu pego com um peixinho vivo. Como que arremessa longe? Será que tem algum horário aqui? Só que falta. Porque o horário passa muito devagar, velho. Cada vez que eu entro aqui, tem 5 horas da manhã. E o horário passa bem devagar, velho. Quer saber? Eu vou deixar essa porra dessa varinha aí, velho. Eu vou ter paciência. Eu vou esperar aparecer. Os caras que são uns caras bonzão aí, estão pegando de 750 gramas aí, ó. Peixe gato. Que é difícil de eu pegar. Que eu não consigo pegar. Imagina pegar aquilo lá de um quilo e pouco, velho. Em 30 minutos, velho. Nossa, vai demorar pra caralho. Pô, evento podia ser fácil, mas não. Eu acho que talvez esse Amia seja um peixe novo aqui no servidor, eu acho. É por isso que eles estão fazendo evento com esse peixe. Aí tem o valor de inscrição que eu não cheguei a ver. 1,290 kg, olha. Barbudo pegou. Tem peixe que vai dar 4, 5 mil de experiência. Opa, 2 níveis por dia nos lagos. Mano, eu acho que eu tô errando a boia. Ó, vamos tentar pescar com esse... Queijo. Ó, vamos tentar pescar com o queijo. O cara sabe tanto e não sabe como que pesca a Mia, velho. Ô, puta. Vamos ver se já que ele é bom, vamos ver se ele responde. O cara tá falando aí, ó, um monte. O cara não fala. O cara não sabe posta nenhuma. Preciso aprender a pescar a Mia. A Mia para o evento. O gar, o gar jacaré, de 45 kg, dá uma média de 4 mil de experiência. Eu pego com os peixes vivos, boia a 2,50. Bom, o cara falou que precisa pegar com o peixe vivo. 2,80. Eu não sei se é 280. Ah. Eu não tô ainda, velho. Eu não tenho como. Puta que pariu. Eu não tenho liberado ainda. Vou ter que liberar, velho. Bom, é isso. Eu vou liberar. Depois eu vou tentar treinar mais um pouco aqui. Aí eu vou ver o que acontece. Vou tentar pesquisar mais um pouco aí. Antes de começar o evento. Mais uma hora eu já vou me inscrever. E... E uma hora da tarde, né? E uma hora da manhã eu vou tentar gravar esse evento pra vocês. Beleza? Falou, galera. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Tchau.